Eu sinto muito, mas se você quer carinho e amor Esse lance já não rola, pois não sou o seu primeiro amor Mas se você quiser ficar, pra mim é natural Eu te ligo e você vem, eu te beijo e tudo bem Carinhos e amor não vou negar, não vou negar Eu te ligo e você vem, eu te beijo e tudo bem Carinhos e amor não vou negar Você chegou tão linda e perfumada Ser a minha amada não poderia ser melhor, bem melhor Não estou te enganando, só estou me entregando Você chegou tão linda e perfumada E ser a minha amada não poderia ser melhor, bem melhor Mas eu falei, não estou te enganando, só estou me entregando Por uma noite e nada mais Sinto muito, mas se você quer carinho e amor Esse lance já não rola, pois não sou o seu primeiro amor Mas se você quiser ficar, pra mim é natural Eu te ligo e você vem, eu te beijo e tudo bem Carinhos e amor não vou negar, não vou negar Eu te ligo e você vem, eu te beijo e tudo bem Carinhos e amor não vou negar Você chegou e me perdoa Você é a minha amada não poderia ser melhor, bem melhor Mas eu falei, não estou te enganando, só estou me entregando Por uma noite e nada mais Por uma noite e nada mais Nada mais Você chegou tão linda e perfumada E ser a minha amada não poderia ser melhor, bem melhor Mas eu falei, não estou te enganando Eu te enganando por uma noite e nada mais Só estou por uma noite e nada mais Você chegou tão linda e perfumada E ser a minha amada não poderia ser melhor, bem melhor Mas eu falei, não estou te enganando Você chegou e me perdoa Por uma noite e nada mais Obrigado todo mundo Forte abraço família Todas as famílias presente Família Silva, Família Dona, Família Barbosa Salve Maisona, Salve Reizinho Grande abraço a todos Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Norte Tamo junto, um beijo no coração de cada um de vocês Adilson Dona